Quando as luzes se apagam, mas o dia começa E as fotos da parede me fazem lembrar Que você já se foi pra sempre daqui E não vai voltar Seu sorriso ainda está em mim Do seu rosto e meu olhar Você partiu, ficou vazio Em minha depressa, eu guardei você Eu guardei você Os anos se passaram E a saudade aumenta E as vezes em meus sonhos Tu vem me visitar Pra dizer Que está bem e pode me escutar Sempre vou te amar Seu sorriso ainda está em mim Do seu rosto e meu olhar Você partiu, ficou vazio Em minha depressa, eu guardei você Sempre você Seu sorriso ainda está em mim Do seu rosto e meu olhar Você partiu, ficou vazio E nas lembranças, eu guardei você Sempre você Sempre você Eu guardei você Lembrou de você Seu sorriso ainda está em mim E o seu gosto e meu olhar Você partiu, ficou vazio Em minhas impressas Eu guardei você Sempre você Parece que ainda foi ontem Que você me abraçava E eu não pude fazer nada Pra te salvar e me ver crescer E eu não pude fazer nada